Para a gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Daniela, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas para ela, pessoal! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho é uma galerinha Uma salva de palmas mais que especial para a mamãe! Palmas para a mamãe, para a irmã Renata! Palmas para a Angelina e para o Fabrício! Palmas para os amigos e para a família! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Palmas para a galera de turma, nós dois te amando e a luz vai voltar! Está tomando bem juntinho da nossa homenageada, pessoal! Junta bem, bem juntinho, bem juntinho! Dani, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha! Geralmente, quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm quando eu paro o carro é assim Meu Deus, que mico! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Você vê que riro, você vê que riro é para o que pensar! Mas uma coisa, Dani, você pode ter certeza absoluta! Não é a loucura de amor que é mico! Junta mais, junta mais, junta mais! Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor É a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente para você! E quando a sua família me chamou para te dar esse presente Uma das coisas mais legais que eu achei É que esse presente não é de A, B, C Esse presente é de toda a sua família E só esse gesto já mostra a grandeza e a força da palavra família na tua vida Você pode ter certeza absoluta, Dani Esse tipo de homenagem Só realmente uma mulher muito, muito amada Especial e diferenciada tem o privilégio de receber Parabéns de verdade por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Pode bater palmas que ela merece mesmo, galera Pode chorar porque lágrima de felicidade é doce Pode chorar até quando mais Eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem Que mostra exatamente tudo o que você significa e representa para toda essa galera Então pessoal, bem juntinho da Dani Vamos juntar bem Eu quero que ela realmente fica se abraçada por vocês E receba essa mensagem com muito carinho Porque ela é para você Existem pessoas que olhamos E logo entendemos que há algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar Para falar a verdade Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta É a grandeza é a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio Na terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção Com qualquer pessoa ao seu redor Quanta capacidade de amar e compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz Parabéns e feliz aniversário Uma salva de palmas para nós Agora galera Todo mundo com as mãos para cima assim Eu vou colocar uma música Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz Balançando os braços assim Eu quero ouvir as vozes de vocês Solta a voz galera Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra compreender Balançando os braços para ficar bonito Para poder Me explicar Só vocês bem alto Como é grande O meu amor Por você Uma salva de palmas Para a nossa homenageada Todo mundo bem juntinho da Daniela Junta bem A dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Foi tão especial Tudo que você está vendo e ouvindo Tem o toque pessoal Da sua família Eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson O nome de fofoqueiro Eu vou falar Uma das cúmplices Dessa homenagem Que se entregou de corpo e alma Para que tudo fosse realmente especial Em nome de toda essa galera Foi a sua irmã Renata Cadê a Renata? Vamos pra Renata! Não era pra falar Mas já era Falei Filha Você não faz ideia Da importância Que tem na minha vida Eu imagino Que você deve estar Morrendo de vergonha E que muita gente Deve estar pensando assim Essa família é louca E você sabe Nós realmente somos Somos loucos por você E nós queríamos te dar um presente Que ficasse realmente guardado E eternizado No seu coração E na memória de todos Sei que às vezes Temos as nossas diferenças Mas qual é a mãe e filha Que não a tem? Mas o mais importante É que o que nos une São laços de amor Você não faz ideia Da importância Que tem na minha vida E você É a Renata A minha família Eu te amo incondicionalmente E acredite Vou fazer o possível E o impossível Pra te fazer feliz Porque você é E sempre será Muito especial pra mim Pode bater palma Que ela merece E eu tenho um recadinho Da sua irmã também O que dizer de uma pessoa Tão especial como você Que palavras expressaram Com exatidão Tudo O que você significa E representa na minha vida Eu tenho muito carinho Respeito Para realizarmos Vamos galera É minha amiga Como diz a canção Você com certeza É uma raridade Eu queria chamar Minha amiga Renata Vem cá Renata Chega mais Confia em mim Uma salva de palmas galera Não tava combinado né Pegadinha do malandro As vezes eu chamo as pessoas Pra falar no microfone Renata O povo morre de vergonha Fala assim Caramba E agora O que eu vou falar Não é Vou te dar uma dica Fala o que vem do coração Explui naturalmente Mas eu vou te dar uma força Quer ver Galera junta mais pertinho Da Dani Eu quero que o tempo todo Vocês fiquem bem do ladinho dela Vou te dar uma força Quer ver Palmas pra Renata Ai titia Ai titia Ô Dani Você pra mim na minha vida Você é muito especial Eu criei você Como se fosse minha filha Então Eu acho que essa homenagem É uma pessoa muito especial Eu nunca imaginei De mandar pra ninguém Mas pra você Eu mando com muito amor E carinho Como fosse a minha filha Pode bater palmas Que ela merece Galera Quer falar mãe? Eu não Vem mãe Vai lá e dá um beijo Nesse presentão de Deus Uma salva de palmas Galera Eu Eu queria chamar minha amiga Ana Aqui Vem cá Confira em mim Palmas pra Ana As vezes eu sou até um pouco chato Chamando as pessoas Pra falar no microfone Que depois Quando a pessoa Vai assistir o DVD Ela fala assim Caramba Por que eu não fui falar? Então vou te dar uma dica Não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Fala o que vem do coração Vou te dar uma força Quer ver? Palmas pra Ana Olha que moral Daniela Você é uma filha Muito especial A mãe te ama demais Você e a todos O que eu puder fazer por vocês Eu vou fazer do fundo do meu coração Eu não vou desamparar nenhum de vocês Um beijo da sua mãe Pode bater palma galera Quem mais galera Deixa o microfone aberto Pra quem quiser vir aqui Cala aí Dani Carol Vamos pra Carol galera Amiga eu tenho muita coisa pra falar Nesse fundo do meu coração Que você continue sendo Essa pessoa maravilhosa que você é Dando muito orgulho pra sua mãe Continue sempre assim Você vai muito longe Com a gente então E vamos comemorar muito Muito Te amo Obrigada por ser essa amiga Que você é que liga Verdadeira sempre Te amo amiga Vem cá Vem cá Vamos pra Pamela Vamos pra Pamela Junta mais aí galera Que estão muito dispersos Junta mais pertinho Vamos pra Pamela Eu acho que entre nós duas aconteceu tanta coisa Brigas Amor Tudo Mas eu quero falar pra você Que você é especial pra mim E eu te amo muito Agora a Patrícia Cadê ela? Cadê a Patrícia? A Patrícia foi assistir o Profissão Repórter Mais alguém? Eu queria que veste um homem agora aqui Tem que vir um representando a classe aqui Tá difícil aí, hein? Tem que vir um representando Quem vem? Não, mas tem que vir de coração Tem que vir de coração Não, não se empurrar não Deixa eu ficar tranquilo Chega mais, meu querido Vem cá Uma salva de palmas, galera Olha, Dani Prazer te conhecer Tô te conhecendo hoje Mas já vi que você é uma mulher especial Sua família te ama Continua sendo essa mulher maravilhosa que você é E paga um uísque pra gente na sexta Que tá tudo certo Uma salva de palmas, galera Eu queria que vocês ficassem mais juntinho de novo Vocês estão muito dispersos Vocês não acham que a nossa homenageada tem que fazer um discurso? Não, discurso! Eu acho que você, minha amiga, tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter O carinho, o respeito, o amor da sua família Mas como o rapaz pediu pra você pagar o uísque na sexta-feira Eu vou até dar uma força Sabe que eu vou pôr esse vídeo no YouTube e no Face Pra você curtir e compartilhar com seus amigos, né? Então Quem quiser manicure e pedicure, ó Quem faz a mão? Quem quer? Aí, ó 979844284 É, propaganda Assim agora, hein? Uma salva de palmas, galera! Boa noite, seus Judas É tudo Judas vocês, viu? Minha mãe não me deu parabéns A Carol pediu que nem me conhecia Todo mundo, tudo do complô Jesus vai abandonar todos vocês E eu não vou pagar nada de uísque, não Porque se eu for pagar uísque, vai tudo com a chance Vocês estão todos ferrados Mas quero agradecer a vocês Não tenho nem o que falar Sem palavras, morrendo de vergonha E é isso aí, amo todo mundo, vocês Uma salva de palmas, galera! Eu queria que você ficasse juntinho da galera Se você me permite, minha amiga Eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem Vou dar um depoimento pessoal Quando Quando a sua família me chamou pra te dar esse presente Eu fiquei muito feliz, porque Esse tipo de homenagem Uma pessoa pra receber tem que ser muito especial Pode ter certeza disso Existem Pessoas e famílias Que irmão não conversam com irmão Existem famílias Onde a mãe não tem orgulho dos filhos Porque não é o teu caso Existem pessoas que não conseguem contar Os seus amigos em mais de uma mão Hoje é terça-feira Mais de onze horas da noite E essa galera tá aqui Não por aquilo que você tem Mas pela mulher e pela pessoa que você é Não fique com vergonha não Muito pelo contrário Talvez agora você fique um pouquinho com vergonha Mas quando você esquece de vender um pouco mais pra frente Você vai olhar e perceber Como você é amada E como você sempre foi uma mulher especial Parabéns de verdade Esse tipo de homenagem tem que ser muito Mas muito amada e especial pra receber Parabéns de verdade Pode bater palma que ela merece mesmo galera Agora pessoal Nesse momento Um por um de vocês Cumprimentando a nossa homenageada Bora cumprimentar Daniela galera E vai ver que o seu é maior Quando eu não for mais seu poder Nem ouvi minha voz dizendo Já é hora, acorda amor Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa Quebra a cara e volta Ver que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora Tô te esperando Tô te contando O que eu tô imaginando Suíte 14 Banheira de espuma Nós dois te amando E a lua vou descer Cunha Janta, luz de vela 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 E a vida inteira E a vida inteira Uma salão de sobremesa Qual é o campo grande A fechada E o dinheiro É me siga mesmo É, de sobremesa Sempre curtindo Mulher, mas que beleza Te ver sorrindo É o que vem e faz Ver o dia mais lindo E vem e faz Dois, dois, um patapinho Hoje, meus filhos Pesá Te amo, odeio Mas mamas se deram gostei Só você Pra me ganhar com o olhar Curte, caselo e peço É o direito De me ganhar Brincar, separar Quebra a cara E volta a ver Que sem o outro Amigo É tão sem graça Que me liga agora Uma salva de palmas Pra nossa homenageada, pessoal E quem souber Solta a voz Parabéns Pra você Essa nota Querida E pra Daniela Que tocava que é É pique É pique É pique É pique É pique É hora É rola É rola É rola É rola A T U Daniela Daniela Batei em uma palma Bem forte, galera Hoje vai ser uma festa Foi no Paraná Só que pra você É o seu aniversário Vamos festejar Os amigos receber Felicidades Amor no coração Que a sua luz Azeza Sintra e emoção Bate, bate, calma Que é hora de cantar Agora vamos juntos Vamos lá Parabéns 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 E nossa homenagem, galera, coração, loucura de amor SP Queremos agradecer a participação de toda a sua homenagem Quero agradecer a toda a sua família, obrigado pelo carinho, pela confiança Agradecer a você, Renata, obrigado de verdade Por ter me dado o privilégio de estar aqui Eu sei que você ficou puçando uma cassetada de vídeo na internet Procurando uma loucura de amor E quando viu os nossos dítulos, gostou da nossa forma, do nosso jeito de fazer Obrigado de verdade pelo carinho, pela confiança Parabéns, Ana, por ser tão amada e merecedora dessa homenagem Parabéns, Ana, pela família linda que você tem Galera, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família, galera! Um abraço de família, que dia mais feliz Valeu, galera, até a próxima! Cante novamente que a gente vai se vir Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns